Fala passageiro, bem-vindo a um novo vídeo do canal do Embarque Prioritário. Eu sou o Mateu e hoje quero ensinar para você passo a passo como você pode pagar a sua conta do Spotify não gastando absolutamente nada de nada. Vamos lá! Primeiro eu te peço rapidinho de se inscrever no canal se não está ainda inscrito, ativar a notificação e dar logo um joinha porque com certeza você vai gostar desse vídeo. E ainda mais, vou te falar uma outra coisa. Não é só você que vai conseguir pagar o seu Spotify, vão ser os seus amigos também. Porque com esse método não é só você que ganha, mas seus amigos e sua família também. Então já vai lá, compartilha esse vídeo com todo mundo, assim eles também vão saber como pagar a conta do Spotify, escutar música tranquilamente, de graça, sem gastar um centavo. Uma coisa que eu quero falar para você, eu estou falando de Spotify, mas podem ser outras coisas que você pode ter de graça ao longo do mês que tem o mesmo valor do Spotify. Então, vamos lá! Primeira coisa, tem que saber quanto que custa uma assinatura mensal do Spotify. Vamos ver! Ok, eu estou aqui no site do Spotify, eu vejo que uma conta individual me custa R$16,90 por mês. Na verdade, eu vou te falar como você pode ganhar R$20 por mês sem esforço nenhum, bem tranquilo. Então vai sobrar até um dinheiro para um suco até por mês. Então R$16,90 a conta do Spotify. A segunda parte agora é como que eu faço para ter R$17 por mês de graça. Ah, eu vou pedir para meu pai, minha mãe, vou pedir na rua. Não, não é nada disso. Existe um aplicativo do Banco Itaú que se chama Iti. Você já ouviu falar desse aplicativo? Comenta aqui embaixo. No caso, eu fiz também um vídeo onde eu te mostro passo a passo como faz para se cadastrar no Iti. Eu vou colocar o link do vídeo aqui em cima ou na descrição. Aí você pode ver o vídeo com calma e ver como fazer o cadastro. Então o Iti, o que é? O Iti é um aplicativo de pagamentos do Banco Itaú. É um dos muitos aplicativos que já tem no mercado, como pode ser o Mercado Pago, como pode ser o Recargapay. Tem bastante aplicativos que permitem você de fazer pagamentos, cadastrando o seu cartão de crédito ou fazer outras coisas, transferências, usar o Pix, receber dinheiro. Mas a diferença do Iti são os desafios semanais que ele permite. Cada semana então de ganhar pelo menos R$5 fazendo pequenos desafios. Gente, quando eu falo pequenos desafios, significa que você vai demorar um ou dois minutos por semana para você ganhar seus R$5. É realmente muito pouco tempo. Ah, mas bateu, tem que fazer o quê? Tem que baixar o aplicativo, clicar aqui, clicar lá, fazer um monte de coisa complicada, não quer nada disso. Não! É muito, muito simples. Eu vou mostrar para você agora como funciona. Eu estou aqui, esse é o site do Iti, então é um aplicativo bem confiável porque eu fui criado pelo Banco Itaú. E aqui já no site te fala várias coisas. Primeiro, vocês podem baixar tanto pelo iOS quanto pelo Android. Então todos os celulares podem ter esse aplicativo. Vocês podem ter cartão de crédito também dentro do aplicativo, dentro dessa conta digital do Iti. Tem várias promoções, nesse caso, nesse mês, eles estão fazendo promoções utilizando o Iti para os pagamentos. Você pode concorrer a vários prêmios. Pode ser Xbox, pode ser cadeiras. Então coisas bem, bem útiles agora que está chegando o Natal. Pix também, você pode cadastrar a sua chave Pix e utilizar para fazer e receber os pagamentos. Utilizar o QR Code para realmente pagar produtos nas lojas, utilizando o QR Code nas maquininhas que aceitam o pagamento através do QR Code. Pode pagar outros amigos utilizando o cartão de crédito. Então eu posso transferir pagamento para outros amigos simplesmente apontando a câmera e passando de QR Code em QR Code algum dinheiro. Utilizando o cartão de crédito que eu posso cadastrar dentro do aplicativo do Iti. Mas a coisa que eu falei que é mais importante para a gente nesse vídeo é ganhar os desafios do Iti Mania. O que é Iti Mania? Então o Iti em si, toda semana, vai te dar uma missão para você cumprir para você depois ganhar os 5 reais de volta. Missão parece uma coisa complicada, não. Como eu falei, é uma coisa bem simples. Eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. O Iti Mania de dezembro, agora dessa semana, terceira semana de dezembro, como estamos agora. A missão é muito simples. Olha só o que você precisa fazer. Eu vou mostrar para você aqui. De 14 de 12 ao 20 de 12, você tem que receber uma transferência de outro banco ou de aplicativo de no mínimo 5 reais via a chave Pix. E ganhe 5 reais de volta através do seu saldo Iti até 10 dias. Então demora 10 dias para entrar os 5 reais. Mas como funciona esse tipo de missão? Essa é uma bem comum. Então geralmente pede o quê? Transfere 5 reais para um amigo utilizando a chave Pix. Transfere 5 reais simplesmente utilizando o seu cartão de crédito. Faça um pagamento de no mínimo 5 reais. Todas essas missões são de fazer pelo menos 5 reais. Mas está aí realmente o truque. Você paga o seu amigo ou o seu familiar 5 reais. Ele te paga de volta 5 reais. Então vocês nesse momento não gastaram absolutamente nada. Mas cada um vai ganhar os 5 reais da missão do Iti Mania. Então nesse caso eu e minha esposa fizemos o quê? Eu através do Banco do Brasil utilizei a chave Pix para transferir para ela 5 reais. Ela através do banco dela me pagou 5 reais. Beleza, estamos par, né? Eu paguei 5 reais, eu recebi 5 reais dela. Mas daqui a 10 dias o Iti vai me dar 5 reais porque eu cumpri a missão. Ela também vai ganhar 5 reais. Então você vê que desse jeito não é só você, mas várias pessoas podem conseguir ganhar o Spotify de graça. Porque 5 reais por semana significa 20 reais por mês. O Spotify custa 16,90. Então ainda sobra dinheiro para aquele suquinho que eu falei logo no começo. E não acaba aqui porque olha só. Aqui no site do Iti Mania vai te mostrar como que foram os desafios ao longo do último ano. Então em janeiro teve 20 reais, beleza, 10 desafios. Fevereiro um pouquinho, 15. Março 25 reais, até dá para pagar a Netflix desse jeito. Depois temos abril 50 reais de desafio. Olha só, dá para pagar bastante coisa. Spotify e Netflix também. Maio 20 reais. Junho outros 20 reais. Julho 25 mais. Agosto 20, setembro 20. E o final do ano 25 reais em outubro e 20 reais em novembro. E agora vão ter 20 reais de desafio. Eu vou te mostrar agora que eu faço skin in the game. Eu sou parte do jogo e eu realmente coloco mal na massa. Eu não só falo desse desafio, mas como eu realmente faço. Eu e minha esposa fazemos esse tipo de desafio. Eu vou te mostrar a minha conta. Aqui eu estou dentro do meu aplicativo Iti Mania. E esse é o desafio de dezembro. Mas eu quero te mostrar esse é o meu saldo. Minha movimentação do Iti de novembro no caso. Então como você pode ver, tem 5 reais os 6 de novembro. 5 reais os 11 de novembro. 5 reais os 22 de novembro. Eu tenho as mais transações de dezembro. Depois mais para frente. Mas eu posso te mostrar que realmente são desafios fáceis. Ah, mas Matheus, são só 20 reais por mês. Então um pouquinho. Gente, são 240 reais por ano que entram na sua conta de graça. E o esforço é realmente pouco. São 1, 2 minutos por semana para você ganhar esses reais. Então se você pensa ao longo do ano de você ter uma conta Spotify de graça. Ou outras contas. Eu coloquei o exemplo. Realmente coloquei o exemplo mais próximo de você conseguir ganhar 20 reais por mês. 16,90 no caso do Spotify. Não gosta do Spotify, prefere Apple Music. Beleza, é a mesma coisa. É 16,90 por mês. Então também se quiser, em vez do Spotify, você pode pagar o seu Apple Music. Ou por exemplo, gastando pouquíssimo, que é 9,90 por mês, você pode ter Amazon Prime. Que inclui o frete grátis da Amazon. Que inclui os filmes. Que inclui vários livros incluídos de graça por mês. Que inclui o Prime Music também. A música do Amazon. Então tem várias coisas que são somente 9,90 por mês. Mas desse jeito, com duas semanas de It Mania, você consegue pagar o seu Amazon Prime. Quer pagar 1,90 por mês? Então tem o Netflix básico de graça. Com o It Mania, a Netflix custa 21,90. Você ganha 20 reais por mês. Então só pagando 1,90 você tem o seu Netflix de graça. Olha só. Um erro mais frequente que eu vejo é que as pessoas pensam, ah, mas são só 17 reais por mês. Sim, mas quando você soma multiplicado por ano, aí você tem seu Spotify, você tem seu Netflix, você tem Amazon, você tem outro tipo de assinatura. Todas essas assinaturas multiplicadas por 12 dão um bom dinheiro por ano. Então se você conseguir economizar pelo menos um desses serviços, não é uma boa coisa? Então quero realmente que vocês comecem agora. Baixe seu It e comece logo a fazer o It Mania dessa semana e ganhar os seus primeiros 5 reais. E depois avançar, ganhar todas as semanas 5 reais e finalmente você conseguir o primeiro mês da sua assinatura do Spotify, outra coisa de graça. Lembre de se inscrever no canal, né? Dá um joinha se você gostou. Compartilha então com todo mundo que todo mundo vai conseguir então ter a assinatura de graça. Espero que tenha gostado. Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber realmente se você está começando a fazer os seus desafios do It Mania. Te vejo no próximo vídeo e bora pra frente.